Bom, então, se existe de verdade essa uma ou essa segunda pessoa que está assistindo ao programa agora, somente hoje eu tenho esses 35 mil reais em prêmios. 35 mil! Inacreditável. Inacreditável. 014-484-01-06-08 014-484-01-06-08 35 mil! 35 mil! Patrick, eu não te avisei. Eu estou aqui porque eu tenho o meu trabalho unicamente aos domingos. Se eu não tivesse esse trabalho, tivesse um trabalho normal, de uma pessoa normal, eu estaria de viagem também. Ninguém está assistindo ao programa hoje, Patrick. Ninguém está assistindo ao programa hoje, Patrick. Existe de verdade duas pessoas que estão assistindo ao programa. Que uma delas tenha essa diferença, 35 mil reais em prêmios no total. presta atenção no cabelo, no vestido, em tudo. de baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, tudo. Já te avisei, é desafio do Patrick. Cada pequeno detalhe conta. Cada fio de cabelo conta. É o Patrick, gente. Gente, você que por algum motivo está na sua casa e não foi viajar, você que por algum motivo está assistindo ao quiz show, 35 mil reais por apenas uma diferença. 35 mil reais é uma chance, é uma chance, é louco. A gente está aqui, a gente não, eu não me coloco nesse meio, eu coloco o Patrick, são 35 mil reais. É uma casa, é um carro, é a entrada do seu apartamento se você vai casar. Não sei. Bom, não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei. Eu já avisei para não ligar na linha de informação, ninguém pode te ajudar ali. A menina sabe menos que você. Porque nem o programa direito ela assiste. Ela fica mudando de canal. Ninguém pode ajudar você. 014-4184-010414. 014-4184-010414. Outra vez. Não liga na linha de informação. Ai, meu Deus, a menina muda de canal. Sei lá onde ela vai, no Faustão, sei lá. Não liga na linha de informação.